Oi gente, bem-vindo de volta aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou dar dicas para voos longos. Então, como se preparar melhor se você vai fazer uma viagem longa. Então, bora para o vídeo? Bom, então, se você caiu aqui de paraquedas, não me conhece, não sabe quem eu sou, meu nome é Juliana. Eu tenho esse canal aqui onde eu dou dicas de viagem e conto também um pouquinho mais sobre a minha experiência das minhas viagens. Então, nem tudo aí é verdade absoluta, mas eu compartilho aqui com vocês as minhas dicas, as coisas que eu tentei e deram certo ou que eu tentei e deram errado, que tem muitas também. Mas, enfim, nesse vídeo eu botei aqui 12 tópicos que a gente vai conversando melhor aí ao longo do vídeo. Então, assim, em alguns momentos eu vou dar uma lida aqui no meu celular para explicar melhor para vocês, mas é porque assim, gente, a minha memória é ruim. Então, quem já está acostumado aí, ó, está tudo aqui, mas a gente vai aos poucos aí falando de todos os pontos. Então, bora para o vídeo. A dica número 1 é usar roupas confortáveis. E aí é roupa confortável mesmo, gente, assim, mesmo que você vá para a sua viagem, parecendo que você está indo dormir, eu prefiro ir bem confortável, principalmente, né, para voos assim distantes, né, que você vai ficar bastante horas ali dentro do avião, do que ir com roupas desconfortáveis, né, e roupa apertando. Gente, a pior coisa que tem é você viajar com roupa desconfortável, que vai ficar te apertando, vai ficar apertando o seu pé, enfim, coisas desse tipo. Uma dica que eu recomendo muito ainda nessa parte de roupa é, inclusive, né, o meu casaco, ele é fechado, né, e eu recomendo bastante usar casaco com zíper. Eu já viajei bastante com casaco, assim, fechado, porque normalmente quando eu compro, né, eu priorizo esse tipo de casaco, eu gosto mais de casaco, assim, do que com zíper. Mas, para a viagem, é bem ruim, gente, porque, assim, se tiver gente do seu lado, você fica meio apertado ali para, sabe, colocar o casaco, e às vezes você acaba esbarrando ali na pessoa do lado, isso já aconteceu comigo. Eu fiquei bem sem graça até, porque eu dei meio que uma cotovelada, assim, no homem do lado. Então, eu recomendo, né, tentar o de zíper, porque fica mais fácil de você virar, né, de ladinho, assim, e colocar o casaco, fechar o zíper e tudo mais. Mas, né, é uma dica aí para vocês. Fora isso, no pé, normalmente eu indico sempre tênis e meia, né, e aí dentro do voo, de repente, você tira ali o tênis, né, fica só de meia, fica mais confortável. Eu faço isso com frequência, eu sempre vou de tênis e meia, principalmente porque, muitas vezes, né, o avião está frio. E aí, assim que começa o voo, eu já tiro o meu tênis, deixo o meu tênis ali embaixo do assento, né, da frente, e fico sem meia, eu vou inteiro. Fico sem meia, não, desculpa. Fico sem tênis, eu vou inteiro. E aí, quando eu estou chegando já no destino, eu vou e coloco o meu tênis. E, para quem sofre de retenção, né, ou então dores na perna e tudo mais, eu vejo bastante gente indicar meia de compressão. Eu nunca usei, não posso atestar aqui que é realmente muito melhor, mas, assim, eu vejo bastante gente falar bem sobre as meias de compressão. Então, né, dependendo aí do seu caso, eu indico que você faça uso dessa meia também. A segunda dica é mais voltada ali para o que comer e o que beber. Essa dica, na verdade, são várias dicas em uma só, mas eu vou falar, vocês vão entender. A primeira dica, dentro da dica 2, é comer sempre o que você já está acostumado a comer. Então, assim, gente, não inventa ideia de, no dia da sua viagem, resolver comprar alguma coisa diferente para você comer, ou experimentar alguma coisa que você não está tão acostumado assim a comer. Cara, vai no básico, porque a chance de dar ruim no seu estômago é grande. E, assim, nada pior do que passar mal dentro do avião, ter uma viagem de horas aí pela frente. Come coisas básicas, coisas que você já está acostumado a comer, que não vai dar erro. Leva sempre, também, uma garrafinha d'água. Para você passar ali no raio-x, você não vai poder ter nenhum líquido. Então, assim, leva a garrafinha vazia. E escute o conselho de quem já tentou passar muitas vezes, sem querer, tá? Todas as vezes foi sem querer, eu sabia que não podia. E aí, acabei esquecendo e fui com água. E tive que jogar minha água fora. E fiquei com aquela cara de tacho, né, para os agentes ali. Teve uma vez, inclusive, que a mulher perguntou, você está com líquido? Aí eu falei, não. Aí ela passou a minha mochila e falou assim, você tem certeza que você não está com líquido? Aí eu, putz, água. E aí eu só lembrei depois, aí ela fez uma cara assim, tipo, você estava tentando me enganar? E assim, não era. Eu realmente tinha esquecido. Mas leva a garrafinha vazia, porque lá dentro, depois que você passa pelo raio-x, tem bebedouro. Então, você consegue encher a sua garrafinha de água e levar a sua garrafa com água para dentro do avião. Recomendo bastante, faço sempre. Até porque eu bebo bastante água. E assim, é um saco ter que ficar toda hora pedindo, sabe? A água, enfim. Enfim, eu prefiro ficar assim, mais independente, né? A nível de água, pelo menos. Outra coisa que eu recomendo ainda, né? No ponto 2, é você levar biscoito e snack. Eles dão, né? No voo, principalmente dependendo da quantidade de horas que você vai ficar. Tem janta, tem almoço, né? Tem café da manhã e tudo mais. Mas assim, eu gosto de sempre estar com alguma coisa de emergência ali na minha mochila, né? Na minha bolsa. Para caso eu senta fome em algum horário diferente. Ou caso eu queira comer alguma coisa. Ou um amendoim, enfim. Uma barrinha de cereal. Alguma coisa nesse sentido. Para você ter, né? Eu acho melhor do que não ter. E bater uma fominha ali. Ou uma vontade de comer alguma coisa e você não ter nada. E uma outra dica. Ainda dentro dessa... Dica dois cor grandes, né? Ainda dentro dessa. É levar a sua farmacinha. E aí leva a sua farmacinha. Esse, pelo menos, de remédios emergenciais. Dentro da sua... Do seu item pessoal, tá? Não bota lá na mala que vai ser despachado. Ou então na mala que fica lá em cima. Para você ter que ficar acessando, não. Bota no seu item pessoal. E aí, principalmente, gente. Remédio dor de cabeça. Porque, né? Às vezes por conta da pressão. Da altitude. Da dor de cabeça. Remédio dor de cabeça. Remédio, né? Da barriga. Se é que me entendem. Recomendo. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Enjoo. Né? Remédio de enjoo. Também é bom você levar. Enfim. Dica dois cor grandes, gente. Mas todos os pontos são bem importantes, tá? A dica três. Ela não vai ser possível em alguns dos casos. Mas se possível, dependendo da quantidade de horas do voo, priorize voos noturnos. Né? Então, se tiver como. Se, ah, está o mesmo preço. Viajando de tarde, né? Ou viajando de noite. Cara, priorize o voo noturno. Porque você vai ter muito mais tranquilidade em dormir. Também, normalmente, se o voo tiver, assim, muitas crianças e tal. Também é um horário que provavelmente elas vão dormir melhor. Então, né? Todo mundo vai dormir mais tranquilo para voos noturnos. Funciona em 100% das vezes? Lógico que não. Mas vai funcionar, né? Em boa parte ali do tempo. Então, eu gosto muito de priorizar voo noturno quando tem essa oportunidade. A dica número quatro é evitar os assentos perto do banheiro. Gente, o banheiro pode ficar realmente, realmente bem complicados e fedidos. Então, assim, evita ao máximo sentar por ali. Primeiro que a última poltrona, a poltrona mais perto do banheiro, ela também não reclina. Então, você não vai conseguir reclinar nada no voo inteiro. A começar daí já é um ótimo indicativo para você não sentar ali. E, dependendo, né? Pode ficar bem fedorento ali na tua viagem. Então, assim, gente, nada pior, né? Do que se ter uma viagem longa e ainda ter que ficar cheirando fedido ali por muitas horas, né? Então, assim, evita ao máximo, pega os assentos mais na frente. Para quem não quer pegar muita turbulência também, os assentos onde ficam as asas. Qual o nome, gente? Vocês entenderam, né? Não lembro o nome, não. É asa mesmo que fala? Enfim, o braço ali do avião, né? As asas do avião? Acho que é asa mesmo. Enfim. Whatever. Whatever. Às vezes dá uma mexida maior. Então, assim, tenta pegar um pouquinho mais para trás ou um pouquinho mais para frente da asa que vai ser melhor. Também, né? Se você for fazer foto, vídeo e tal, ali perto da asa vai ser pior. A dica número 5 é você tentar pegar ou a cadeira da ponta, ou seja, da ponta não, da janela, né? Porque aí você tem a vista. Se você não conseguir pegar a janela, você pegar a do meio. Por quê? Você vai conseguir sair com mais facilidade. Então, assim, a do meio entre as duas cadeiras é uma cadeira que eu nunca pego. Ou eu pego a da janela. Para mim, é minha prioridade pegar a da janela. Então, assim, sempre eu vou tentar pegar a da janela. Se eu não conseguir, eu tento pegar a da ponta, né? Que seria do corredor. Por quê? Ali no corredor, pelo menos, você levanta sem ter que ficar pintelhando ninguém, né? Então, eu prefiro uma dessas duas opções. E no meio, eu realmente, até hoje, nunca peguei. Só vou pegar se eu precisar muito. Se, tipo, não tiver mais nenhuma outra cadeira para eu escolher. A dica número seis é levar bons fones de ouvido, né? Então, assim, eu gosto bastante de levar aquele que é grandão mesmo, assim. Ele tem uma boa, um bom, uma boa redução de ruído, né? Para o que está acontecendo externamente. Você consegue botar ali uma música ou se você for escutar um filme, uma série, enfim. Fica melhor ali, né? Com aquele fone de ouvido bom, assim mesmo. Se você não consegue, ainda dentro da dica seis, se você não consegue dormir com luminosidade, eu indico levar aquele tapa-olho. E eu indico também levar ou aquela almofadinha de pescoço, né? Ou uma almofadinha infantil. Eu vou deixar uma foto aqui do lado de uma almofadinha que eu tenho, que eu comprei há muitos anos atrás numa loja física. E se você for numa loja física dessas que vende roupa de cama, travesseiro e tal, você tenta achar. Se eu achar na Amazon ou em algum lugar assim, eu vou deixar até o link aqui embaixo. Porque, gente, essa aquisição foi, assim, perfeita para mim. Ela é uma almofadinha mesmo. E se você tiver sentado ali na janela, você colocar aquela almofadinha aqui, assim, é perfeito para você dormir mais relaxado. E ela não ocupa muito espaço. Você consegue botar na sua mochila de item pessoal, sabe? Porque ela é bem pequenininha, mas é um travesseirinho mesmo. Então, assim, é um travesseirinho bem fofinho. Eu, particularmente, prefiro mil vezes do que aquela almofadinha redonda, tá? Então, fica a dica. A sétima dica é a carregadora portátil, né? Para garantir que você não vai ficar sem bateria. Normalmente, no avião, tem ali a entrada USB, né? Para carregar. Eu prefiro não usar, porque eu não sei muito bem. Essas tomadas que são só USB, eu fico um pouco receosa, assim, de colocar meu celular. Eu prefiro não arriscar. Posso estar sendo, assim, meio doida aqui. Meio neurótica. Mas eu prefiro não utilizar, só mesmo nas que tem tomada na parede. Então, assim, eu já até usei, tá? Do avião. Não vou falar que nunca usei, não. Mas também tem um carregamento um pouco mais devagar. Então, assim, eu prefiro, né? Sempre ter o carregador portátil bem carregadinho ali para garantir que eu não vou ficar sem bateria. E aí, eu vou deixar também o link do carregador portátil que eu tenho aqui embaixo, linkado para vocês na descrição. Um carregador portátil muito bom. Ele funciona super bem. E, assim, dá várias cargas no celular. Claro que depende, né? Da quantidade de bateria ali do seu celular. Da capacidade, né? De bateria. O meu iPhone 12 mini. Então, assim, a bateria dele é um pouco menor. Mas ele dá, cara, umas cinco cargas, assim, tranquilamente, sabe? Ele é um pouco mais pesadinho. Mas vale muito a pena, gente. Eu levo ele para tudo quanto é lugar, né? Quem é usuário aí de iPhone vai me entender. Mas, assim, gente, perfeito. Perfeito. Eu uso demais. Recomendo muito. Levo para tudo quanto é canto. Então, vou deixar o link dele aí na descrição para vocês. A dica número oito é fazer download com antecedência de filmes e séries que você queira assistir. Então, assim, no avião, né? Quando você está em viagem longa, normalmente você vai ter ali o entretenimento do avião, né? Para assistir. Eu, normalmente, até assisto os do avião mesmo. Um filme, alguma coisa assim que eu não tenha assistido antes, eu assisto no avião. Mas, em muitas viagens, eu também já estou assistindo alguma série ou quero assistir algum filme. E aí, o que eu faço? Eu vou lá na Netflix, baixo, né? Com antecedência, já deixo baixado. E aí, no avião, eu vou e escuto e vejo, né? O filme, a série. Ou então, baixo o podcast. Então, assim, eu acho que baixa. E, no ruim, se você não usar, melhor, né? Que você não usou. Mas, você tinha lá a opção, né? Se você quisesse utilizar. Recomendo bastante. Faço sempre isso de baixar. E se você tem criança, aí eu recomendo mais ainda. Porque, assim, se você vai fazer uma viagem longa e tal, às vezes o entretenimento do avião está em outra língua. Não tem a língua, né? Não tem o português e tal. Então, você tem uma boa opção, né? Se seu filho, sua filha, enfim, assiste desenho. Acho uma boa opção para você ter ali. É mais uma forma de garantir um entretenimento para eles durante a viagem. A dica número 9 é sobre higiene. E aí, eu recomendo muito você levar lenço umedecido, né? Para fazer uma higienização ali, se você julgar necessário. Tanto de partes mais íntimas. Como também, assim, mão, né? Que, às vezes, você pega alguma coisa ali no avião. Aí, você não quer levantar para lavar a mão naquele momento. Mas está sentindo, né? Que sua mão está um pouquinho suja e passa um lencinho. Então, para fazer uma higiene básica ali, recomendo levar pasta e escova de dente. Eu, pelo menos assim, eu fico com nervoso quando eu termino de comer e não escovo dente. Então, eu sempre levo pasta e escova de dente. Então, sempre à mão no meu item pessoal. Recomendo levar uma roupa extra. E aí, essa da roupa extra é principalmente por algo que eu passei na minha primeira viagem para Chicago. Eu fiquei dois dias sem mala. Eu cheguei, mas a minha mala não chegou. Eu tive que reportar junto à companhia, enfim. Então, e eu não tinha nenhuma roupa na minha bagagem de mão. Então, assim, no meu primeiro dia em Chicago, eu tive que ir até o shopping para poder comprar. Até o shopping, não. Eu fui até uma loja para poder comprar uma roupa para usar no dia seguinte. Então, assim, eu recomendo bastante que vocês tenham pelo menos uma troca de roupa na mala de mão. Ou no seu item pessoal para você conseguir trocar ou utilizar no seu primeiro dia de viagem, se for necessário. A dica número 10 é facilitar o que você precisa de um acesso rápido. Isso parece, assim, uma coisa básica, mas eu vejo muita gente errando. Às vezes, na definição do que vai ficar na mala de mão, né? Que seria a mala que você vai colocar naquele compartimento de cima. E no que você vai levar no seu item pessoal, que seja uma mochila, uma bolsa, enfim. Muita gente acaba confundindo e aí coloca na mala de mão, que fica lá guardada naquele compartimento superior, coisas que você vai precisar durante o voo. Então, assim, saiba separar muito bem para ficar no seu item pessoal as coisas que você vai precisar. Então, assim, ah, vou levar o Kindle, vou levar um livro, não sei o quê. Não leva na mala de mão, porque a mala de mão vai ficar lá em cima. E aí, para você pegar, vai ser um transtorno. Tipo, atrapalha as outras pessoas também que estão sentadas ali no avião. Então, separe muito bem, sabe, as coisas para você ter tudo o que você precisa à mão, né? Só pegar ali no assento da frente e você já tem todas as coisas que você precisa. A dica número 11 é levar a caneta. E aí, tem locais que você vai precisar preencher os formulários para poder entrar no país. Não são todas as viagens que vão pedir isso, mas é bom ter, né? Porque, assim, às vezes o comissário ali vai ter algumas canetas para emprestar para as pessoas, mas não são todos os casos que eles vão ter. Hoje em dia, tem muitos lugares que antes pediam esses formulários e que hoje não precisa mais. Mas eu prefiro levar e estar preparada para qualquer coisa que eu precise preencher do que não ter. Até porque pode acontecer, assim, ah, no guichê, você chegou no destino e a sua mala não chegou. Você vai ter que preencher o formulário. Às vezes, pode ser que você esteja preenchendo junto com alguém, você vai ter que esperar, né? A caneta da pessoa, enfim. Então, eu prefiro ter, até porque, assim, hoje em dia, normalmente, eu levo bloquinho ou caderno também para se eu, né, quiser fazer alguma anotação. Então, assim, eu prefiro sempre ter uma caneta à mão ali que a gente nunca sabe quando vai precisar, né? Basicamente isso. E a última dica, última, porém, não menos importante, gente, lembre-se de alongar durante o voo. É muito importante, principalmente no voo longo, que vocês não fiquem só sentados, né? O voo inteiro, sem levantar. Então, assim, às vezes, dá uma levantada no seu lugar mesmo, dá uma alongada, né? Coloca ali as costas para trás. Vem aqui com o braço. Coisa um braço para um lado, um braço para o outro. Quando a pessoa do seu lado levantar para, de repente, ir no banheiro, alguma coisa assim, sai também. Dá uma andada no corredor, sabe? Tipo, dá uma alongada no corpo. Não fica sentado 100% do tempo. E aí, juntando também com a outra dica que eu falei da água, lembre-se de hidratar, tá? Não fica o dia inteiro ali no voo, né? A noite inteira, enfim. Horas e horas sem beber água. É muito importante se hidratar e alongar. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já curte o vídeo, né? Não esquece de se inscrever aqui no canal. O dia desse eu estava vendo que mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritos. Então, gente, se inscreve porque não paga nada para se inscrever, entendeu? Não paga nada, você ainda recebe dicas. Olha que beleza. Comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo. E se você tem outras dicas, né, para viajantes, né, sobre esse assunto, não esquece de deixar aqui embaixo também. Pode ajudar muitas outras pessoas. Então, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. E até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus